E aí pessoal, beleza? Aqui fala o Thiago Snow aqui, galera, então pra vocês mais um vídeo canal, galera E bom, no vídeo de hoje, galera, chegou a neve, hoje, meia-noite, sexta-feira aí Chegou a neve aí no GTA, galera, chegou, e como chegou a neve, chegou mais um carro aí, galera Um carro aí que a Rockstar soltou junto com a neve Então, hoje, meia-noite, chegou a neve e chegou um carro novo aí, estamos tatuando ele e andando na neve, galera Ó, esse carro aqui é o Comet, que vai virar... vocês vão ver, vocês vão ver, galera E eu tô aqui com o amigo Yuri aí, só que ele não tá no GTA, fala aí, Yuri É, jogando o Rebel aqui A gente vai pra Belilatuná, e olha isso, galera, olha isso, mano Olha a neve no GTA, filhão Eles liberaram a neve aí junto com esse carro aqui Então, vamos que o Amai já deixa o seu like no favorito e inscreve no canal se for inscrito Vou tá liberando esse vídeo agora mesmo, galera Tô gravando agora mesmo, vamos liberar agora, para nem saber Olha, mano, o carro fica todo sujo de neve, nossa, que foda Só que o ruim, não dá pra fazer corrida direita, mano, porque ele fica derrapando aí, daqui é tipo chuva Fica derrapando Ó, a Rockstar, nossa, a Rockstar disponibilizou alguma coisa aí Ah, a Rockstar disponibilizou É, lança fogos Ah, é, fogos de artifício Ouviu, Yuri? Hã? A Rockstar liberou fogos de artifício Porra, é, sim, mano Vai ter como jogar bolinha nos outros? Tem, já tô, já tô aqui de boa, né Banho boas neve Mudaram a aparência? Quê? Neve Tá falando aqui Eu tenho que gastar 100 mil pra mudar a aparência do meu personagem Hã? Ah, sei lá, fosse Ah, louco, mano Cê é louco, mano Mano, mano Nossa Especial aí, né Especial aí de neve Aí, vamos gravar muitos vídeos aí Muitas, muitas vidas reais aí, né Né, Yuri? Né? Isso aí, isso aí Agora, tá, nananã Olha o carro Olha como vai ficar Olha isso, galera Nova Porsche Agora Nossa, galera É super esse carro, nem vi Depois, deixa eu ver É uma Porsche daqui, mano Cê é louco Outra aqui, valeu Velho do céu Vamos começar aqui Lidar 100% Freio de corrida Para choque Vamos colocar isso daqui Ô, Yuri Tá escutando música aí? Minha mãe Baixa a música aí, mãe Por favor, obrigado Tá saindo o vídeo aqui, ó Vamos colocar cromada aqui A gente motor nível 4 Escapamento Não, isso aqui ficou muito zoado, velho Vamos Colocar isso daqui Nossa, galera Nossa Tá saindo da jalo Monstro Colocar isso daqui Capô Vamos colocar Que porra foi de 3D Que que é isso aqui? Oxi É É A KSAR não tem ver Muita Que letilidade Para colocar o capô Nesse carro, não Porra é essa? Ventilada Ah, tá Nós vamos colocar Para não colocar Para não colocar Para não colocar Aqui que eu mostro nada Vamos colocar aqui Dali Interior Acabamento Design Acabamento O que que mudou Ah, não Vou deixar original Mas não tem nada Não Cor interna Vamos explorar O que é isso? A gente vê daí Painel Legal, legal Esse aqui ficou legal Esse aqui é original E esse aqui é personalizado Revestido Vamos colocar isso daqui Ficou bonito Mostradores Ó, dá para colocar Mostradores Dá para colocar Mostradores Digital Legal Eu não vou colocar Digital Esse aqui, galera Coloquei no local Do Brian Digital E Eu não vou colocar Nesse daqui, não Ou eu coloco Não, acho que eu não vou colocar Não Eu vou colocar Isso aqui Portas Vamos estar colocando Isso daqui Bancos Opa, peraí Original Também está mudando O que isso aqui? Ó Não está mudando Nada Vamos colocar isso daqui Galera Volantes É, isso aí Liga a moto Aí mesmo Liga a moto E acelera mais Para sair no vídeo Colocar isso daqui Vamos colocar isso daqui Colocar isso daqui Cor das luzes Colocar branco Santos Antônio Ah, galera Luzes Xenon É Kitsuneon Beleza Estampa Vai, chega Já volto Beleza Ah, galera Eu não gostei De nó Estampa Não Vou colocar Personalizada Não curti muito Não Vamos colocar Uma cor Olha isso Nossa Preto Ficou muito bonito Preto Ficou muito top Preto Ficou muito foda Essa cor ficou legal também Ó Ficou show de bola Então, acho que vou colocar o amarelo, né É Porsche É, não que Porsche Se esteja todo amarelo Todas são amarelo Mas Colocar um Preto Sei lá Um branco É, preto Preto é clássico, né Preto Quase todos Vou colocar isso daqui, galera Por do sol Gostei Ah O que muda Ah, tá Não, deixa assim Tá bom Cor interna O que que tá mudando Isso aqui Tá mudando Merda Saia Legal Boa Ah, spoiler Aí, agora Agora começa, né Esse spoiler ficou legal Voltou Onde você tinha ido A gente tá com a conexão Ah Ó Tipo Suspeição Socado, né Transmissão corrida Turbo Ativado Obviamente Essa rodinha aqui ficou legal Ficou legal Cinco pontas Pior que a gente Sempre Todos os carros que a gente pega A gente pega Com a roda de luxo, né Queria colocar a roda de face É bonito, né Deixa eu ver se Talvez elas são novas Tá entrando aí no GTA Eu tô Ah, não, mano Eu gostei que você tá muito foda, mano Vou com o caído aqui, galera Eu gostei Tudo lag, mano O Rainbow? É porque o Rainbow é mais jogo de FPS, né Já o GTA não é... Um... 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 Um jogo... Um jogo aberto, né É Você não pode ver que... Sei lá Não cai Porque... Ah, sei lá Janela, sei Bom Calvamos aqui Agora Vai demorar muito aí Pra entrar Ô, Yuri Entra aí Porque aí, galera Eu vou esperar o Yuri Entrar aí, mano Pra gente, quando ele entrar A gente fazer guerrinha de Bola de neve É, entra aí Dá de anguina, pare Olha isso, galera Pra ele Pra mim, tá cheio de neve aqui Dentro do carro Eu não sei Não Olha isso, galera Olha esse carro Olha esse carro Olha esse carro É pior que tá de noite, né Esperar ficar de dia Xbox não liga mais Coitado dele Que? Xbox liga mais Não entendi Coitado Um jogo que eu tenho De Xbox é B2 Ah, mas você nem joga Mais Xbox? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Xbox Que? Eu tenho Xbox Também Agora dou uma atualizada Porque tá escrito aqui Porra, neve bacana Yuri entrou Tá escrito aqui Yuri entrou E antes não aparecia Eu só aparecia ali No placar ali Agora aparece Caralho Que foda, mano Tal pessoa entrou Cadê você? Eita, como é que tá Minha bola de neve, mano? Tá na... É... No botão esquerdo Ah, velho, já, já Eu vi Vou ir pra aí Vou ir pra aí Você tá longe Mas tudo bem Não foi pra aí Não é DLC, né, galera Foi? É Na Porsche Vai na Benny, tá? Não é boa DLC É porque eles soltaram neve, né, velho Natal, né? Tem que dar neve, né? Caralho Porra Você viu? Tudo falo em Nero E não esquece de pegar Ah, esse daí não Esse daí saiu ontem Saiu terça Tô falando de hoje Hoje, meia-noite Tá, eu vou comprar os dois, mano O Nero é substituir na Bugatti E esse Porsche aqui Eu não sei Ah, nem vi se é super Vou ver lá na Lano Santos Ah, esportivo Ah, tá de zoeira que é esportivo Ah, o carro desse é esportivo, mano Ah, como é que foda A gente fica abrindo a sessão, né? Você anda naquela zoada Monstra Ah, mas poderia ser o Super Scar aqui, mano Será mais top Nossa Oh, o carro tava dando 160 milhas Oh, nem o Osiris dá 160 milhas Dá 120 milhas É, que Porsche maneirasse, mano É, mano Tô chegando aí pra você dar a volta nele Oh, mano Você não tá ligado, mano Tá dando mais que 120, velho E olha que o Osiris dá 120 É, mas ele é esportivo E você tem que personalizar também Não sou carro novo, foi Eu nem sabia 140, tá dando Oh, não sai daí não, viu? Ai, minha moto não é mais que essa merda aí Oh, o Nero Dá pra personalizar na Los Santos Mas já esse Porsche não Oi, nós tá gravando, hein? Tô com você, cala a boca aí Tá mesmo? Obrigado Não, Jota, tá mudando Ah, que suave, então 101, o Nero é errado Nossa, tá muito escuro, velho Tô enxergando quase nada Aí, agora tô enxergando Farol alto aqui, né? Enxergou Espera aí, Yuri Vem aqui, Yuri Pra te mostrar o carro São cinco metais Eu tenho na mente É o maior que o Opus 3 Ô, Yuri, Monster Fica ensinando esse pouco pra mim aí, rapidão Rapidãozinho Tá gravando? Tô Muta, 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 Tiago Olha isso, Yuri Olha o viado É porque tá de noite, né? Não dá pra enxergar muita coisa Ah? Fiu, gente, não planta nessa nave aqui Ô, Yuri Ô, Monster Me muta aí É porque eu tô gravando, né? Não, Piu Pera aí, Yuri Sai do carro aí Pra já finalizar o vídeo Pra gente tocar uma bola na outra Uma bola na outra Nossa, ficou doente, estranho Muito estressa, coisa Estranha demais Isso aí Muta, tá doente? Muta, tá doente? Tá doente, tá doente Tocando com a bolinha já aliada Mas é claro, pô Nossa Dá dano essa pô aqui Fica aí, Fida Man Fica aí, Fida Man Tocando com a bolinha já aliada Pelo menos, né? O que? Acabou, 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 acabou Tocando com a bolinha já aliada Vai Vai, tamo Vai, tamo Vai, tamo Te pegar aqui, te pegar aqui, te pegar Ah, deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui, pô Deixa eu pegar aqui Pro mais de... Ah, só pra 29 Acabou, 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 acabou Beleza Bom, galera Quero ir no carro Ah Nossa, mano Tá parecendo que tá ficando de dia Bom, galera Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal Se for inscrito Chegou a neve aí no... No GTA aí Amanhã eu vou estar fazendo uma live aí no canal Ai, desculpa Tá fazendo a live aí no... Nossa Tá fazendo a live no canal aí Fazendo um monte de serviço aí com a neve Beleza? Não, eu fiz sem querer De boa Isso, galera Valeu Falou E fui É nóis